Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo, que uma nova mudança Em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou X-Tripe-ho E meteu o pé na estrada Like a Rolling Stone Nunca mais eu convidei Minha menina Para correr no meu carro Loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu à rua Em grupo reunido O dedo em V, cabelo ao vento Amor em flor, queijo cartaz No presente No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança Em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como povo até louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird Passa um preto O que se faz? E rave Never rave Never rave Never rave Never rave Passa um preto Passa um preto Me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança Em breve vai acontecer Porque há algum tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos de ver